Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio agora a Vanessa Miranda, ela que é do setor de relações com a comunidade do Senai de Três Lagoas e vai conversar com a gente a respeito de cursos profissionalizantes, viu gente? Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN. Eu que agradeço a oportunidade que a RCN sempre nos dá de vir aqui apresentar para a comunidade todas as oportunidades que o Senai tem aí em aberto para ofertar. Quais são as vagas agora? Quais são as oportunidades, os cursos que o Senai está oferecendo aqui em Três Lagoas, Vanessa? Nós estamos com as matrículas de meio de ano para os cursos técnicos abertos, todos os cursos técnicos ofertados na unidade, que são cursos de técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, celulose e papel, floresta, química, todas as oportunidades estão em aberto. A matrícula, nós estamos aí com uma novidade através do portal futuro.digital, então é www.futuro.digital e matrícula 100% online. Aqueles que tiverem dificuldade podem procurar a Secretaria do Senai para estar realizando a matrícula a partir das 13h, das 13h às 22h, é o funcionamento da nossa secretaria para auxílio à matrícula. Mas a gente, assim, para a comodidade, a gente aconselha que faça a matrícula 100% online. E quando que começa? Qual que é a previsão de começar esses cursos? Previsão de início em setembro. Qual que é a duração de cada curso? Dois anos, todos os cursos técnicos. E qual que é a importância, Vanessa, desses cursos? O porquê que o Senai tem oferecido esses cursos para Três Lagoas? O Senai é referência em formação de mão de obra para trabalho na indústria. Todos os nossos cursos, todo o casting de curso do Senai, ele é pensado para atender o perfil de indústria da região. Então, muita gente às vezes até pergunta, né? Ah, vocês não ofertam o curso de enfermagem. Não, nós ofertamos cursos para a área da indústria, né? Tem outras instituições que ofertam cursos voltados para o comércio, para a área de serviços, mas o Senai é para a área da indústria. Então, quando nós pensamos no nosso portfólio de curso, nós pensamos justamente naqueles cursos que a indústria já consegue absorver. Oportunidade tem aí e a gente vê que está só aumentando, principalmente na demanda aí industrial, indústria de celulose, indústria florestal. E a oportunidade, ela é latente. Todos os dias nós vemos aí uma enxurrada. O grande problema que a gente chama de que é o grande gap da indústria é a mão de obra qualificada, né? Então, a pessoa que se qualifica, ela já sai dez passos à frente, ela tem uma chance enorme aí de ser absorvida pelo mercado de trabalho. Exatamente, a gente vê que esses cursos realmente são voltados para a demanda dessas grandes indústrias, por exemplo, técnico e celulose, enfim. São as vagas que realmente essas empresas precisam e a gente vê que existe uma certa dificuldade, muitas vezes, para preencher essas vagas, porque as pessoas não têm a qualificação, né? Exatamente. Nós recebemos aí, nós temos uma interface bem bacana com a indústria que sempre busca dentro do Senai o profissional que ela precisa. Então, quando ela precisa fazer um processo seletivo, ela está dentro da nossa unidade, ela busca por egressos, ela busca por alunos que ainda estão atuando para fazerem estágio, vagas de estágio estão constantemente abertas. Então, assim, às vezes o aluno, ele entra como estagiário e aí tem a oportunidade de ser efetivado, porque depende muito, né, do desempenho dele, não só do treinamento ou do curso que ele esteja fazendo, mas do desempenho. A gente sempre fala que quando o aluno, ele se torna aluno do Senai, ele tem à disposição dele tudo o que há de melhor em tecnologia, conhecimento, transferência desse conhecimento. Nossos instrutores, nossos professores, eles têm todo o know-how, toda a capacidade, toda a didática. O Senai, ele é equipado com os melhores laboratórios, equipamentos, justamente para transformar esse aluno num profissional gabaritado. Aí depende única e exclusivamente do aluno, do interesse dele. A gente pede muito, assim, nos nossos cursos, o que a gente mais cobra dos alunos é... São duas coisas. Primeiro é o comportamental, porque a gente fala que o que pode dentro, né, do mercado de trabalho, dentro da indústria, dentro do seu ambiente de trabalho, pode no Senai. O que não pode lá, também não pode. A gente trabalha o comportamental dele desde o início. Postura de mercado de trabalho, vestimenta, dentro do Senai, o aluno, ele é preparado para esse mercado de trabalho, não só com as soft skills, como hard skills. Então, a gente consegue trabalhar isso. E outra coisa que a gente cobra muito é a assiduidade, né? Aluno que não falta, aluno frequente, aluno que está recebendo conhecimento como, de fato, deve ser aplicado. Aluno teve isso, pode ter certeza que ele está sendo bem avaliado e o mercado de trabalho está de olho nesse aluno. É isso que eu ia questionar. Você acredita que a pessoa que sai do Senai com o curso, com o seu certificado, ele consegue, faça uma vaga no mercado de trabalho? Sim, se o aluno foi bem avaliado, se é um aluno que ele tem ali, no histórico dele, né? Uma avaliação positiva, pode ter certeza que a facilidade é bem maior. E como que está a procura? As pessoas têm procurado se qualificar ou ainda é baixa a procura, Vanessa? Olha, a gente tem notado que está aumentando, né? Eu estou há quatro anos no Senai e nós tínhamos, assim, uma grande dificuldade para preencher as turmas dos cursos técnicos e era uma luta. Justamente por quê? Porque aqui em Três Lagos tem um perfil diferente, né? A demanda de mão de obra é muito alta. E aí, justamente por essa demanda ser alta, que havia muita oportunidade de emprego, as pessoas pensavam se qualificar menos. As empresas entenderam que o importante é eu ter um colaborador qualificado. E aí essa demanda começou a diminuir justamente porque a empresa começou a buscar um perfil de um colaborador qualificado. Nós fizemos esse trabalho, quando nós observamos que as empresas buscavam um colaborador qualificado, mas na hora de contratar ela não tinha essa exigência, né? Ela não tinha essa exigência. Então, nós fizemos um trabalho junto com as indústrias. Bom, se você quer um colaborador qualificado, você precisa exigir no processo seletivo que esse colaborador esteja qualificado. E aí o Senai está aqui para isso, né? E a indústria começou a entender que aí não importa, ela pode até demorar um pouco mais para ter esse colaborador, mas que seja um colaborador que realmente atenda a sua necessidade. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha e hoje nós percebemos que a própria população começou a entender que se não se qualificar, não vai conseguir, pelo menos não vai conseguir uma colocação melhor. Pode até conseguir ali mais no operacional, a gente fala do chão de fábrica, mas quem quer subir dentro da empresa que está ou em outra empresa, precisa se qualificar, porque não adianta. Maravilha, Vanessa, a gente quer agradecer pela tua oportunidade. Eu que agradeço. Para a gente reforçar as pessoas, principalmente os jovens, procure a qualificação, qualquer pessoa, né? Na verdade não tem idade para se qualificar, para conseguir um emprego melhor, né? Tem tantas vagas aí disponíveis, muitas das vezes essas vagas não são preenchidas por falta da qualificação. E entre as lagoas nós temos o Senai, gente, preparado para oferecer esses cursos. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada a vocês pela oportunidade. E assim, todas as vezes que chamarem, nós estaremos aqui justamente para que a gente faça essa comunicação mais próxima aí, para a comunidade, para que todos tenham a consciência e o conhecimento de que a qualificação é o melhor caminho. para que a gente faça